Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou fazer aqui um pãozinho meio que não é diferente dos outros, né? É só o formato, mas eu vou fazer ele aqui pra vocês ver como que é. Se for o que vocês quiserem fazer pro lanche da tarde ou pro café da manhã, ele é bem simples, básico e rápido, né? Gente, eu já botei aqui nessa bacia 3 xícaras e meia de farinha de trigo peneirada. Vou adicionar aqui 5 gramas de fermento biológico, tá? Dá uma mexidinha aqui, rápida. Vou adicionar 2 xícaras, 2 colheres rasa de açúcar, 1 ovo, 1 colherzinha de chá rasa de sal e 2 colheres de óleo. e 1 xícara de água fria ou gelada, tanto faz, né? Já coloco aqui, a mão na massa. Vou adicionar aqui a água, aqui aos poucos. Essa bacia aqui, ela é um pouco funda, não dá nem pra ver, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tinha esquecido de baixar. Vou adicionar mais um pouco de água aqui, gente. Pô, gente, eu botei aqui, ó, mais um pouquinho de água, tá? Mais ou menos uns 2 ml. Ó, já começou a soltar aqui da mão. A gente começou a dar aqui essa salvada aqui. A bacia não segura. Aí eu vou deixar ela descansando aqui mais ou menos acho que uns 40 minutos. Porque aqui é mais quente, rapidinho ela ela cresce, essa massa. Ela vai dobrar de tamanho. Agora nas regiões mais frias, ela vai demorar pra crescer mais um pouco. Vai mais ou menos 1 hora, 1 hora e 15 minutos. A bacia não segura muito na mesa porque a toalha é assim lisa. Pronto, gente. Olha só como que ficou a minha massa, ó. Agora eu vou tá colocando aqui nessa bacia pra descansar. Quando ela dobrar de tamanho aí eu vou modelar o pão. Já eu volto. Olha só, pessoal, minha massa já cresceu. Olha aí como que tá. Agora eu vou tirar ela aqui. É só colocar um pouquinho de massa aqui. De farinha. Dá aqui uma salvada nela aqui pra tirar mais o ar dela. Ela fica cheia de ar quando ela cresce. agora eu vou fazer assim com ela. Vou cortar ela só. Vou dar mais uma espalhada. Vou cortar ela aqui ao meio. como que fosse os pedaços de pizza. Essa faca aqui é ruim pra cortar. Essa faca aqui é ruim pra cortar. tá aí, ó. Tá aí, ó. Umas bolinhas bem... Uma forma untada. Tá aí, ó. E outra bolinha. Falou que ela não deixou trabalhar. Quando fala em massa, coisa doce, é com elas mesmo. Olha aí, gente, ó, como que eu fiz. Tem quatro. Agora eu vou colocar na outra aqui. Olha só, pessoal. Olha só como que ficaram. Agora eu vou deixar ela descansando mais uns 20 minutinhos até essa massa crescer novamente. Aí eu vou tá pincelando com uma gema de ovo e levando pra assar no forno. Vou cobrir aqui ela aqui e já eu volto. Olha só, gente, os pãos já cresceram. Agora eu vou tá passando aqui a gema de ovo, tá, gente? Aí eu vou levar pro forno a 180 graus de 25 a 30 minutos, tá? Ele vai tá pronto. 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 Olha só como que ficou. Pronto. 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 uma faca aqui e cortar ele aqui pra vocês verem como que ele ficou. Cortar aqui ele pra ver como que ficou por dentro. Ainda tá quente, gente, olha. Mas tá, ó, fofinho. Essa casquinha dele que sequinha. Tá vendo, gente? Eu não vou provar, gente, pelo amor de Deus, porque eu já fiz muita coisa hoje e não quero tá provando. E ele tá quente, gente, olha. Mas tá uma delícia, com certeza. Não vou provar, desculpem, tá? Mas deu pra vocês verem, olha. Que benção. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo. E vou falar uma coisa pra vocês, gente. Tem uma amiga inscrita no canal que ela falou que tá bom de eu fazer coisas de sal agora, não fazer tanta coisa doce. Esses dias eu tô fazendo mais coisa doce, né? Eu vou fazer sim de sal, viu? Próxima semana em diante eu já tô fazendo. Amanhã, então. Amanhã eu tenho uma coxinha pra fazer. Eu pedi de uma amiga inscrita também. Pediu que eu fizesse uma coxinha pra ela ver. Aí eu vou tá fazendo amanhã. Mas da agora pra frente eu vou passar um período fazendo coisas de sal também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, gente, que tem muita gente pedindo que eu mande alô pras pessoas aí na cidade. Eu já tô com um caderno. Onde que eu botei ele? Ele tá aqui por algum lugar. Já colocando o nome das pessoas. Porque no momento aqui se eu não tiver o... Então, gente, como eu tava falando, se eu não tiver com o nome das pessoas num caderno eu não consigo lembrar o nome das pessoas. Às vezes eu fico pensando me Deus quem é a pessoa que eu não lembro mais. Entendeu? Aí eu tenho que anotar num caderno. Tá bom? Espero que vocês aguardem mais um pouquinho que vai dar certo. Tá bom? Pois é, pessoal. Aí eu vou tá aqui falando o nome de cada um de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo pro canal desse pãozinho aqui muito gostoso. Com cafezinho e uma manteiguinha, né? Passando nele ainda nesse jeito que ele tá aqui quentinho fica uma delícia, né? Maravilhoso. Então tá bom. Tchau e até o próximo vídeo se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. 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 E aí